Bom dia para os nossos telenautas da TV 247. Sou Lays Gouveia e inicio mais um Boletim Especial Eleições 2022. Neste espaço de segunda a sexta-feira, eu informo vocês sobre as principais movimentações deste segundo turno eleitoral. Então, vamos começar hoje, terça-feira, terça-feira nublada aqui em São Paulo, dia 18 de outubro. Bom, vamos começar falando sobre a tentativa da PF em manipular o processo eleitoral. Aparelhada por Bolsonaro, PF tentará divulgar novo depoimento de Adélio na reta final das eleições. Assim como em 2018 o episódio de Juiz Fora sobre a suposta facada em Jair Bolsonaro teve papel decisivo na disputa presidencial, a história pode se repetir em 2022. Segundo a Folha de São Paulo, reportagem, a Polícia Federal, emparelhada por Bolsonaro, tentará obter novo depoimento de Adélio Bispo de Oliveira. Ao que tu indica, o objetivo deve ser apontar o crime organizado associado ao PT como mandante do suposto atentado, para evitar as eleições em favor de Bolsonaro, para virar, perdão, as eleições em favor de Bolsonaro. Então, é mais uma vez, no desespero, eles estão percebendo que não tem jeito, essa virada está cada vez mais distante, o Lula está se consolidando como candidato, assim como no primeiro turno, repetindo a sua vantagem do primeiro turno. Eles estão desesperados, então fica o tempo todo linkando o PT com o Marcola, linkando o PT com o PCC, com essas fake news absurdas, inclusive o STF o tempo todo aí agindo para coagir esses absurdos, né? Então, o desespero final é ressuscitar o Adélio, então realmente é patética essa situação. E falando em situações patéticas, vamos então passar para a próxima pauta, que foi essa tentativa de forjar um atentado contra o Tarcísio aqui em São Paulo ontem. Foi uma palhaçada aquela situação forjada pela jovem clã junto com os bolsonaristas. Bolsonaristas fazem uso oportunista de tiroteio em Paraisópolis, diz Haddad. O ex-prefeito candidato ao governo de São Paulo disse nesta segunda que bolsonaristas fazem uso oportunista do tiroteio que interrompeu o evento de campanha de Tarcísio em Paraisópolis, zona sul da capital paulista. Eu vejo com muita preocupação, disse ele. Eu mesma, às 13 horas, liguei para o Tarcísio, que me retornou seis horas depois. E ele me relatou descartar qualquer vinculação política. Então, eu acho que os bolsonaristas estão fazendo uso oportunista. O fato de já levar para a TV, de mudar o perfil no Wikipedia, já tornar o Tarcísio uma vítima de ataque político, eu acho que revela uma pressa que já causa apreensão. Então, essa foi a declaração do Haddad. Inclusive, eu assisti ontem, não sei se vocês assistiram a entrevista do Haddad no Roda Viva. Muito boa, por sinal, o Haddad mostrou um equilíbrio, mostrou um preparo para lidar com essa gestão importantíssima que é a São Paulo. Estamos falando aí de um Estado que tem um PIB imenso, uma importância, uma relevância para este país imensa. Então, o Haddad mostrou esse controle, esse preparo, essa serenidade para fazer essa gestão. Então, foi muito boa a entrevista no Roda Viva. Apesar de umas cascas de banana jogadas aí pela Vera Magalhães, que tentou enfiar o Haddad na questão da Nicarágua, o Haddad saiu muito bem e essa fala dele sobre esse ataque, que não existiu contra o Tarcísio, é muito importante, porque o tempo todo os bolsonaristas tentam linkar o PT com essa questão do crime organizado. Então, eles queriam ler, já mesmo, foi aqui, é um ataque direto contra o Tarcísio, já envolve aí PCC contra os bolsonaristas. É um absurdo, só que ficou tão patético, né, que a Jovem Pan, eles, em primeira mão, escreveram que foi um atentado e logo depois tiveram que trocar, né, que foi uma troca de tiros próximo ao evento que acontecia do Tarcísio. Então, foi um mico, eles tiveram que trocar aí a matéria, mas a URL ficou salva como atentado. Então, a Jovem Clã, mais conhecida como Jovem Clã, ficou isolada nesta narrativa. Todos os outros portais, inclusive o 247, disse que ocorreu uma troca de tiros próxima ao evento. Então, eles pagaram esse mico aí, tiveram que apagar depois, inclusive porque fake news é crime, não é mesmo, dona Jovem Pan? Então, vamos para o próximo assunto, vamos falar de IPEC, gente, o dado que eu selecionei a respeito do Lula, que é muito interessante. IPEC, vantagem de Lula sobre Bolsonaro cresce 8 pontos entre eleitores de periferias. Ai, que linda essa foto. A vantagem de Lula sobre Bolsonaro entre eleitores de periferias cresceu 8 pontos, segundo a IPEC. Na pesquisa anterior, Lula era o preferido de 50% deste segmento, ele foi para 51%. No entanto, Bolsonaro caiu de 45% para 38%. A pesquisa iniciada no dia 15 deste mês, o sábado, ocorre depois das visitas de Lula às periferias do Rio de Janeiro, como o Complexo do Alemão, em Balfor Roxo, que o candidato petista visitou na semana passada. Então, inclusive, uma cena que me fez... Eu me emocionei mesmo, gente. Acho que estamos todos à flor da pele, mas eu me emocionei muito com a cena do Lula passando no Complexo do Alemão e os estudantes, as pessoas ali, levantando a bandeira de suas universidades, levantando a camisa de suas universidades. O ERG, o FRJ, com muito orgulho, pois aquilo ali é muito importante. É o primeiro membro da família que consegue tirar um diploma, é o primeiro membro da família que consegue entrar numa universidade pública. Então, isso é muito importante. Isso é uma revolução numa universidade que outrora era completamente, majoritariamente branca. Então, Lula inicia, inclusive, junto com Haddad, o processo de redemocratização, de democratização dessas instituições públicas. E, com certeza, os moradores desses locais foram ali, com a sua camisa, agradecer a importância que o Lula teve em suas vidas. Então, eu fiquei ali emocionada com essa cena, realmente caiu uma lágrima do olho, porque é isso, a presença de Lula nesses locais, nessas comunidades, diz muito e é onde Lula precisa estar neste momento. Porque, com certeza, suas políticas foram fundamentais nesses locais. Bom, vamos falar aí sobre a ação da Maria do Rosário em relação ao pedófilo. Pintou um clima. Maria do Rosário aciona a MPF para apurar prevaricação de Bolsonaro no caso das adolescentes venezuelanas. A deputada Maria do Rosário, junto com o Movimento de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, concede entrevista coletiva nesta terça, às 11h30 agora, para anunciar um pedido de apuração ao Ministério Público Federal sobre a possível prevaricação de Bolsonaro no caso da frase Pintou um Clima. Na última sexta, Bolsonaro afirmou ter encontrado em uma comunidade na periferia do DF meninas de 14 ou 15 anos, bonitas, arrumadinhas, com as quais teriam pintado o clima. Gente, eu sinto muito nojo de ler esta frase, eu sincero, eu embrulho no estômago. Segundo o chefe do governo federal, as jovens venezuelanas faziam um programa sexual. Bolsonaro não teria tomado nenhuma atitude em relação ao fato. Então, vale ressaltar que a Maria do Rosário foi a pessoa que o Bolsonaro ofendeu no passado, disse, você é muito feia, não merece ser estuprada. É este homem que está na presidência da República. É este homem que humilha, que maltrata mulheres, que flerta com a pedofilia. Então, esta figura precisa sim, não só ser investigada, como sair imediatamente da presidência da República, porque os brasileiros lúcidos não suportam mais este ser abjeto. Bom, este foi o seu Boletim 247 desta quinta-feira. Desejo a vocês um ótimo dia. Eu vou ficando por aqui, já estamos aí batendo nove minutos de boletim, mas você siga acompanhando a nossa vasta programação da TV 247. Até a próxima, um abração para vocês.